Eu sou Eduardo Rodrigues, faço a prova de 110 metros com barreira. Eu comecei no atletismo através da minha professora de educação física, que me levou para fazer um teste na Unicamp em Campinas. Aí acabamos fazendo um teste de 600, salto de distância e 50 metros. Ganhei as três provas, aí um treinador da Our Camp Unimed me viu, gostou de mim, me chamou para treinar e eu acabei a frequentar os treinos. Eu vi um menino lá, que era da Our Camp, fazendo 400 metros com barreira. E eu falei para ele, ó, eu quero fazer essa prova. Aí, conforme o tempo, comecei a treinar por 400 metros com barreira. Depois de um tempo, eu também assisti a uma competição de 110 metros com barreira. E como eu era bem veloz, eu falei, ó, vou me dar bem nessa prova. Aí eu acabei também correndo 110 e 400 com barreira. Foi a partir do Sub-23, assim que eu me entrei para o Sub-23, eu comecei, minha performance começou a melhorar bastante no 110. E eu preferi deixar o 400 metros com barreira. Então, meu maior senão dentro do atletismo é correr 12 segundos. Acredito que eu consigo fazer isso esse ano ainda. E também é realizar um sonho, que é do meu treinador e também, meu também. Mas só que de conseguir uma medalha olímpica ou campeonato mundial. Agora caminhando para Paris, estou muito bem posicionado no ranking. Agora é dedicar os treinos e brigar por uma medalha em Paris.